Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, sejam todos muito bem-vistos ao canal do Carreanálise. Hoje novamente aqui na savana, costaura, Mercedes-Benz, caminhões, Joinville e Santa Catarina para prestar para vocês esse monstro. Estamos falando do novo Axor 2041, 4x2, muito robusto, um dos caminhões mais vendidos hoje no nosso mercado nacional. Sem frescura, tá pessoal? Esse é o verdadeiro pau para toda a obra e hoje a gente vai mostrar tudo que ele tem a oferecer. Conjunto mecânico, itens de tecnologia, de segurança e vamos começar pela frente. O Axor possui apenas o teto alto, aqui no Axor você tem uma versatilidade um pouco maior, tanto o teto alto como esse que está no vídeo, mas também com o teto baixo, cabine leito e também a cabine simples. Dependendo da sua aplicação, você pode estar configurando ele para poder ter um melhor custo-benefício. Conjunto ótico em dupla parábola, tem a luz de pisca grande na parte de cima, essas molduras cromadas logo abaixo. Temos aqui essa luz de posição, tem essa mini saia aqui, tem um ângulo de entrada muito bacana. Ele já conta também aqui com os três degraus para você poder fazer o acesso daquela manutenção do dia a dia. A grade central, vocês vão perceber que ela tem esse acabamento em plástico cinza, em duas fileiras. Tem o logo da Mercedes-Benz grande no centro, mais um adesivo. Ele tem também os adesivos na lateral que acaba fechando o pacote de design. Tem as aletas laterais que acabam facilitando e melhorando o coeficiente aerodinâmico. Toda a parte aqui do radiador é mais exposta para potencializar a refrigeração. Assim como o Actros, ela também conta com a telinha de proteção para evitar pedriscos ou qualquer tipo de sujeira. É uma cabine muito bonita, tão bonita quanto o Actros e realmente chama muito a atenção. Tem também de série já o quebra-sol e a inscrição Mercedes ali no teto. Eu não poderia deixar de mostrar para vocês a tampa de serviço. É só você puxar aqui do lado esquerdo, do lado direito. Ele tem aqui o braço pantográfico, filtro, tem aqui óleo, líquidos aqui, água, né? Realmente muito fácil de operar, está em uma altura muito bacana de serviço. Não é, rapaz? Olhando de perfil, é realmente um caminhão muito imponente, bruto demais. Esse aqui, como está na configuração 4x2, ele tem dois tanques. Um tanque de 590 litros do lado direito e um tanque de 230 litros do lado esquerdo. Ele também conta com 95 litros de ar lá 32. Toda a suspensão de cabine pneumática, ele também está com a configuração de suspensão a ar do caminhão. Mas existe a possibilidade de você ter o feixe metálico. Falando da cabine, pessoal, temos aqui esse detalhe em plástico cinza em toda a parte inferior. Temos também aquele detalhe em preto fosco na parte superior. Esse aqui já está configurado com um defletor de série, mas você poderia comprar ele sem o defletor. Assim como o Actrus, a gente também tem aqui os maleiros laterais. Para poder fazer o acesso é bem tranquilo, é só apertar o botão aqui na lateral. É um pouquinho menor que o Actrus, é lógico. Mas você consegue colocar a miudeza, você consegue colocar ali seus equipamentos de EPI. Do lado esquerdo, o lado do motorista, ele também tem o outro maleiro. Que conta com a parte de macaco e a parte de ferramental. Bacana que ele fica em uma posição um pouco mais baixa, então facilita muito para você tirar o macaco, para tirar toda a parte do seu ferramental. Muito bem vedado, inclusive. Aqui atrás não tem muito o que ver, ele não tem um implemento, mas impressiona pela altura do teto como um defletor. Temos aqui a lanterna traseira em lâmpada loja, mas com um desenho muito bacana. Conjunto mecânico, você já conhece, ele é diferente do conjunto do Actrus. Ele conta com 401 cavalos, 200 kg de força de torque, aliado a uma caixa de 12 velocidades automatizada. Simplesmente um dos melhores conjuntos mecânicos do mercado, tá pessoal? Médias muito boas, com fiabilidade mecânica e toda a capilaridade da rede de assistências Mercedes-Benz. Palpa toda a obra para você que tem uma operação um pouco mais complicada. Você precisa de um caminhão um pouco mais robusto, sem frescura, tenho certeza que esse conjunto mecânico vai te atender muito bem. Bacana que ele já conta com uma luz auxiliar aqui atrás, a parte do macaqueamento hidráulico aqui do lado direito da cabine, para levantar a cabine. Ele já conta com a quinta roda Yost, para quem é do trecho, sabe que aqui tem pressão e é diferenciado. Percebem que o tanque do lado esquerdo é um pouco menor, o tanque do Arla, ele fica aqui do lado esquerdo, são 95 litros. Escadinha de acesso, para você poder fazer a manutenção, as baterias, toda a parte de manutenção, para você poder transitar aqui, para poder fazer a limpeza. Estamos aqui no interior do novo Axor 2041. Comparando com o seu irmão Actros, que já fizemos no canal, ele é um pouco mais simples, é um pouco mais espojado. Não tem cluster digital, não tem multimídia, mas ele tem tudo que você precisa para o dia a dia. A gente sabe que a vida do caminhoneiro aqui na Boa Leia não é fácil. Ele tem uma ergonomia muito boa, a construção também da cabine agrada bastante. Os plásticos aqui são de boa qualidade, a textura. Você não vai ver peça solta, não vai ver peça mal encaixada. Está tudo muito à mão, de uma forma bastante objetiva. A parte superior aqui do painel tem esse nicho grande, para você poder colocar prancheta ou algo que você queira. Todo emborrachado. Dois porta-copos. Duas saídas de ar central. Um acendedor de cigarros. Tomada 12 volts. Suporte para caneta. Temos aqui três nichos, que você consegue colocar meudezas, controle, chaves. Temos aqui os dois manequins. O da esquerda é o do caminhão e o da direita é o da carreta. Do lado direito temos um conjunto de botões. O primeiro aqui é o pisca-alerta. Temos aqui os três botões de controle da parte de refrigeração do ar-condicionado. Temos aqui também um botão para você ligar e desligar o ar-condicionado. E o botão para você mudar a buzina. Do lado esquerdo temos todo o controle de iluminação. Uma saída de ar lateral. Ele também tem a outra saída de ar lateral do lado direito. O acabamento das portas muito bem resolvido. Ela é toda em plástico para evitar que você tenha encardido, rasgado. Isso acaba depreciando o veículo aqui. Lavou, está novo, passou um pano. Não vai encardir, não vai sujar. O puxador está no lugar certo. Temos um revisteiro aqui na lateral com um porta-garrafas. Inclusive cabe uma garrafa grande. Uma garrafa de um litro, um litro e meio. Para você poder levar aí na sua viagem. Aqui na frente temos os comandos do vidro elétrico. Os botões de trava de porta e também os comandos do espelho retrovisor elétrico. Tanto o espelho do motorista quanto o espelho do passageiro. Volante multifuncional completo. Ele não tem revestimento em couro, mas ele tem uma boa ergonomia, uma boa empunhadura. O raio dele também é grande, então facilita bastante quando você está fazendo a manobra. Direção hidráulica extremamente suave. Muito parecido com o que a gente viu recentemente no Actors. Do lado direito temos os comandos de telefonia. Alguns botões que auxiliam na navegação ali no combo de bordo. Do lado esquerdo mais alguns botões para você poder fazer a navegação. Para poder fazer o ajuste de altura e profundidade, ele tem um botão aqui na coluna de direção. Você aperta ele uma vez, ele já solta. Você consegue puxar para cima, para baixo, botar para frente. E quando você ajusta na posição que você quer, é só você apertar o botão para frente. Ele trava. É realmente bem prático e muito fácil de operar. Esse aqui é o painel do novo Axel 2041. Tem um combo de bordo bem completo para te auxiliar nas suas viagens. Do lado esquerdo temos ali velocidade, mais o nível do combustível e também o nível do Arla 32. Do lado direito temos ali o contagiros. Faixa verde vai dos 1000 aos 1500 RPM. E o ponteiro menor embaixo é a pressão do arco. No centro temos um combo de bordo muito completo, tá pessoal? É uma tela colorida em TFT. Para você navegar e operar é só usar os botões do lado esquerdo do volante. E também um mais ou menos do lado direito, dependendo da função. Nessa primeira página temos ali a data, horário, temos também ali a temperatura externa. Colocando para baixo temos ali mais algumas informações de trip, odômetro, né? Temos ali viagem 1, temos ali viagem 2. Colocando para a direita, pessoal, temos algumas informações referentes ao consumo. Colocando para baixo ali temos ali pressão do turbo, temos ali meta de consumo. Temos ali consumo com o veículo parado, velocidade máxima e volta para o consumo. Mais uma vez para a direita temos as informações do veículo, temperatura do liqueirificimento. Temos ali tempo de operação. Temos ali estado da bateria. Temos ali velocidade digital. Nível, né? Que é a altura do caminhão. Temos ali também o tanque de combustível. Temos ali o tanque de Arla 32. E o nível do óleo. Temos ali também as informações sobre a pressão de ar. Temos ali também a temperatura do liqueirificimento novamente. Botando mais uma vez para a direita, temos ali as informações de telefonia, informações de alarme. Temos mais uma vez para a direita os eventos, que são ali todos os erros que o caminhão vai apresentar. Informações e mensagens que o caminhão dá, ele vai apresentar aqui nessa tela de eventos, tá? Mais uma vez para a direita e as informações de manutenção, tá, pessoal? E a última é onde você faz os ajustes e as configurações gerais. Por exemplo, ajustar a data hora, o ajuste de unidades. Realmente é um painel muito completo, viu, pessoal? Na parte de baixo, fixos, vão perceber que do lado esquerdo temos ali o dômito total e também o trip. Posicionamento de marchas. Temos ali também a temperatura do liqueirificimento e se você está com o cinto ou não. Aqui na parte de cima, é um caminhão com um teto alto, muito bem aproveitado. Do lado esquerdo temos aqui porta-cartões, tacógrafo. Já vem com rádio de série com toca-CD. Alguns botões para configurar a iluminação. Temos mais um nicho aqui na parte de cima, que também pode ser muito bem aproveitado. No centro, temos aqui mais um nicho na parte de baixo, com essa telinha. E mais esse espaço, que você pode colocar alguma outra coisa. Ele tem a possibilidade de trancar com chave. Do lado direito, temos mais um nicho bem aproveitado. Eu gostei bastante que o acabamento da cabine, pessoal, é muito bacana. É um tecido muito interessante. Ele não é soft touch, mas ele tem uma textura muito boa. Ele tem a cortina central para isolar você aqui na hora que estiver dormindo. E ele também tem a cortina lateral, que fecha todo o caminhão no blackout. Em relação à cama, comparando com o Actrus, é uma cama menor, né, pessoal? Aqui você tem uma cama de solteiro. Lá não chega a ser uma cama grande, uma cama de casal. Mas ela é, assim, uma cama mais larga. A espuma tem uma boa densidade. Em relação ao espaço para os pés, pessoal. Eu tenho 1,78m. Eu estou quase encostando ali na parte de baixo. Tem muito espaço aqui em relação à cabeça. Até 1,90m ou 1,95m, você teria espaço de comprimento tranquilamente. Aqui no fundo da cabine temos esses dois nichos, essas duas telinhas aqui, para você colocar alguma miudeza. Temos também aqui essa alça, que serve como cabideiro e também para você colocar uma toalha, por exemplo. Em relação à altura da cabine, eu tenho 1,78m. Vamos ver se tem algum espaço. Eu tenho um dedo em relação ao teto. Se você tiver mais que 1,78m, já iria raspar na cabeça. Mas eu estou completamente em pé aqui. Vai lembrar que o Axor tem aqui o Interclima de série. Tem aqui as duas iluminações de cabine. Muito bacana, ilumina muito bem a noite. Dois porta-trecos, tanto do lado esquerdo quanto aqui do lado direito. Tem o puxador de mão e mais um porta-óculos aqui do lado esquerdo com acabamento emborrachado. Banco do motorista, além de ser um banco muito bonito, extremamente confortável e ergonômico. Ele tem diversos ajustes pneumáticos. Você consegue, por exemplo, inflar aqui as laterais, ajustar lombar. Do lado direito, temos aqui o braço, que também faz a função de suporte do câmbio automatizado. Do lado esquerdo, também temos aqui mais um bracinho, que você consegue ajustar para você ter ali o apoio do cotovelo. Na parte central, ele tem esse desenhado com a costura cinza. Nas partes de fora, tem a costura dupla em vermelho. Meio que fosse um laranja, né? Assim como o Actros, ele tem o suporte do cinto de três pontos, que sai do próprio banco. Além de trazer muito mais comodidade, que você não tem que ficar esticando o braço lá atrás para puxar o cinto. Ele deixa você muito mais firme, muito mais compacto no banco. Num caso de impacto, a gente nunca espera que aconteça, mas isso aqui acaba trazendo muito mais segurança para você. Do lado direito do motorista, aqui no braço do banco, temos aqui o joystick para você controlar o câmbio automatizado. O botão para você botar no manual e no modo automático. Esse joystick você consegue colocar aí para frente ou para trás. Temos um botão do lado esquerdo e temos um botão do lado direito. Apertando o botão do lado direito, ele vai para o neutro. Aperta o botão do lado esquerdo e segura, empurra para frente. Ele vai engatar a primeira marcha. Quero colocar na ré, eu vou apertar aqui o botão do lado direito. Vou apertar o botão do lado esquerdo e vou puxar para trás. Ele vai engatar a ré para você. O banco do passageiro, ele não tem os ajustes pneumáticos, mas é basicamente o mesmo banco. Tem também aqui os bracinhos de apoio. Muito confortável. Outra coisa interessante, toda a parte aqui do piso e a parte dos carpets emborrachado. É uma borracha macia, muito bacana. Fácil de limpar e fácil de manter. Não vai sujar, não vai encardir. Você passou um paninho, já está limpo. Lógico que você vai provavelmente colocar aí um coxinil. Mas caso você queira usar ele aqui no pelo, acaba tendo uma praticidade muito grande. E evita também aquela depreciação. Começa a rasgar, começa a encardir. Isso aqui não vai acontecer isso, tá pessoal? Como é uma borracha grossa, bem resistente, facilita muito o uso do dia a dia. Principalmente se você tiver uma aplicação de fora de estrada. Essa aqui é a chave do novo Axor 2041. Vocês percebem que é uma chave tradicional, apenas a lâmina. Mas ela tem o controle para você poder fazer a abertura e fechamento das portas. E o botão para você fazer o cheque luminoso da cabine. Para dar partida, pé no freio. Coloca a chave aqui no contato. Marcha no neutro, né pessoal? Você liga primeiro a primeira estágio. Ele dá o cheque inicial. E aí você dá a partida. Estamos com o novo Axor 2041 em funcionamento. Vamos aproveitar para dar uma olhada no castanhado desse conjunto mecânico. Realmente muito bonito. Eu acho que ele é até mais bonito que o ronco do Actros. Que é um ronco mais abafado. Aqui é aquele castanhado tradicional. Esse 13 litros aqui tem história, tá pessoal? Realmente muita confiabilidade mecânica. E esse ronco é lindo demais, né pessoal? Olha só. Vou dar uma aceleradinha nele aqui. Aproveitando que a gente está aqui embaixo. Aqui do lado esquerdo do motorista. Temos todos os botões da parte pneumática. Aqui do banco, tá pessoal? Para você fazer os ajustes aqui da parte das costas. Da parte lombar. Ele infla. Realmente é um banco diferenciado, viu pessoal? Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Meu muito obrigado em especial a toda a equipe da Savana. Conselharam a Mercedes-Benz caminhões de Joinville e Santa Catarina. Todos os links estarão na descrição. Pessoal, telefone, endereço, Instagram. Se você quiser comprar esse Axor 2041. Ou qualquer outro carro da linha Mercedes. Entre em contato. Tenho certeza que você vai fechar o melhor negócio. Também temos o Instagram do Carreanálise. Que é arroba Carreanálise. Eu pergunto para você. O que você achou do novo Axor 2041? Caminhão descomplicado. Um caminhão pau para toda obra. Se você tem uma aplicação que exija um caminhão sem frescura. Sem firula. Ele não tem toda aquela parafernálise de tecnologia. Coisas que podem estragar ou queimar. É um caminhão mais espojado. Mas que tem principalmente uma confiabilidade mecânica muito grande. Uma excelente construção. Uma cabine muito confortável. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença no trecho para você. Além disso tem uma versatilidade muito grande em relação a montagem de cabine. Tem a opção de teto alto, teto baixo. Cabine leito, cabine simples. Então se você tem uma aplicação que não exige o teto alto. Não precisa da cama. Você pode comprar ele mais simples. Vai economizar na hora da compra. Trazendo realmente um custo benefício muito maior para você. Se você gostou do vídeo deixa o seu like. Se não gostou deixa o seu like. Se curtiu o conteúdo e quer receber novos vídeos. Se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal criança. E mostra para a gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Falou.